Graças e paz para todos os irmãos e ouvintes do nosso culto doméstico. Vou deixar aqui Salmo de número 23 e o primeiro versículo que nos diz O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Graças e paz, irmãos. Que tenham todos um ótimo sábado na presença do Senhor Jesus. Nós estamos aqui buscando a presença do Senhor em oração, louvor a Deus. Nós estamos confinados dentro das nossas casas, mas nós temos que buscar a Deus, não é? Igreja somos nós, não é prédio. Então vamos adorar o Senhor, né? Para nós iniciarmos o nosso trabalho. Com o hino de número 33. 33? 33. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é soberano. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Com Tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador. Que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem Teu amparo, meu Jesus Senhor. Com Tua mão, segura bem a minha, e mais e mais unida a Ti, Jesus. Ó, traz em mim, que nunca me desviem, de Ti, Senhor, a minha vida é luz. Com Tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escura, Teu rosto vendo nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que Tu por mim quiseste atravessar, com Tua mão, segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu gozo e Teu eterno amor. Glória a Deus, Deus é soberano, Deus é tremendo, Deus está conosco, aleluia, Jesus. Tu és um Deus todo poderoso, aleluia, Jesus. Vamos louvar o Seu com o hino de número 3. Prena paz e santo gozo tem em Ti, ó, meu Jesus, pois eu criei Tua morte sobre a cruz. No Senhor, só confiando neste mundo, viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor, como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor, como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Pastor João, agora vai dar uma palavra e logo após nós vamos fazer a nossa oração. Glória a Deus. Irmãos, é o texto de Isaías, capítulo 26, versículo 20. Ele é bem atual no que está acontecendo hoje no mundo. As pessoas estão hoje todas confinadas dentro das suas casas, cidades estão desertas. Então, o texto bem atual que está acontecendo hoje, o texto de Isaías 26, versículo 19 e 20, e o 21 encaixa bem no que está acontecendo. Ele é um texto de dupla padrão, vai acontecer na grande tribulação, mas também pode ser aplicado agora também. Vou ler aqui no versículo 20, que diz assim, Isaías 26, versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-se por um momento, até que passe a ira. Está vendo? Nós estamos escondidos, né? A ira está lá fora, o anjo da morte está lá fora. Aí o versículo 21 é bem claro. Eis que o Senhor sairá do seu lugar. Ou seja, o anjo da morte, né? Está para castigar os moradores da terra. Então, isso aí é um juízo de Deus sobre o mundo ímpio e sobre a igreja rebelde. Deus está fazendo isso aí para as pessoas se converterem, para as pessoas se voltarem para ele. Olha aqui, ó. Eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. As pessoas pecaram aí, blasfemaram, zombaram de Deus aí no carnaval, né? As consequências agora estão aí. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então, tem muita gente morta já, né? Na Itália tem muita gente morta. No Brasil está morrendo muita gente. No mundo está morrendo muita gente. Então, deixa Deus fazer a vontade dele, né? Nós temos que orar, temos que orar. Pela proteção dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos parentes. Temos que orar pelas autoridades, mas também temos que deixar Deus tratar com os rebeldes, né? Então, aqui nós vamos fazer. Deus abençoe a todos. Então, vamos orar, né? Uns pelos outros. A palavra do Senhor nos diz que a oração dos justos valem muito em seus efeitos. Então, vamos orar uns pelos outros. Orar pelas nações. Porque nós estamos aqui ainda, irmãos, na terra, né? Ainda nós não fomos arrebatados. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que orar, né? Para os irmãos, para as nações. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, meu Pai. Por essa manhã de sábado, agradecemos ao Senhor pelo ar que nós respiramos. Te agradecemos pelo pão nosso de cada dia. Ó, meu Deus, pela nossa vida. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelas nossas famílias. Queremos agradecer a Ti pelos nossos amados irmãos. Meu Deus, abençoe o Teu povo, Senhor. Abençoe meus filhos, abençoe a minha esposa, meus netos, meus gêmeos. Venha nos proteger, meu Pai. Visite os Teus servos que vão nos ouvir através deste áudio. Teu Espírito Santo, ó Pai. Venha proteger a Tua igreja. Proteja o Teu povo, Senhor. Teja o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, Pai. E a Tua Palavra nos diz que nenhuma praga chegará à Tua tenda. Mas, por outro lado, o Senhor está fazendo juízo contra aqueles que blasfemam o Teu nome. O Senhor está fazendo juízo contra aqueles que zombam do Teu nome. Faça a Tua vontade, Senhor. O Espírito de Deus guarda nossa família, Senhor. Mas o Senhor tem uma igreja na terra. O Senhor tem uma igreja que Te busca, uma igreja que Te adora ainda, meu Pai. Uma igreja que ainda não se aposta a Tua. Senhor Jesus nos santifica cada dia mais. Cuide da Tua igreja, meu Pai. Sim, meu Deus amém. Mas também o Senhor está tratando com aqueles rebeldes. Para que eles possam voltar. É a vara da correção, Senhor. Visita, meu Deus, agora, Pai. Faça a Tua vontade nesse mundo, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos os nossos irmãos inscritos do canal João Peixoto, do canal Lideni Peixoto, os irmãos do grupo Israel Afriqueira. Abençoa todos os irmãos. Abençoa cada um dos irmãos. Supra as necessidades de cada um, meu Pai. Muitos estão passando dificuldade. A Tua palavra é um Jesus. Por causa dessa crise, meu Pai, não está tendo mais alimento nos mercados. Não está tendo mais verdura, não está tendo mais carne. Mas a Tua palavra também é clara, que eu fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo nem a sua descendência, nem a minha de garupão. Senhor, cuide da Tua igreja, meu Pai. Da mesma forma que o Senhor enviou o maná no deserto, envia para os Teus servos, meu Pai, o recurso. O suprimento para nossas vidas, meu Pai. Abençoa, meu Pai, o Teu povo. Abençoa as nações, os dirigentes das nações, os governantes. Para que eles possam voltar para o Senhor. O Senhor está permitindo isso para os governantes se drobarem, o presidente se drobarem. Os políticos se drobarem. O Senhor está no comando. O Senhor é o comandante central, meu Pai. E os homens precisam enxergar isso. Sim, meu Pai amado. Eles estão pagando pelo erro da desobediência, da abastêmia. Mas o Senhor os ama também. E eles precisam de voltar para Ti, meu Pai. Seus olhos estão como chama de fogo. Porque o Senhor ama o pecador. O Senhor não ama o pecado, mas ama o pecador. Salve essas vidas, meu Pai. Essas vidas que ainda não caíram a ficha. As pessoas que ainda não abram os olhos para o perigo dessa doença, meu Pai. Que elas voltem para Ti, meu Pai. Abençoa o Teu povo. É o que nós te pedimos nesta manhã. Ouça o nosso clamor, Pai. Ouça, meu Pai. Ouve a oração do Teu povo que está orando no mundo todo, meu Pai. Atende a volta da nossa súplica, meu Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas fraquezas. Somos falhos. Somos homens falhos. Homens pecadores. E necessitamos da Tua misericórdia, meu Pai. Que há de arrepentimento, Pai, na nossa família. Tudo que está acontecendo é para que o homem se volte para Ti, meu Pai. Salva a nossa família, Pai. Salva os meus irmãos. Salva, meu Pai, meus amigos e meus parentes que ainda não se decidiram do Teu lado. Senhor, salva esta geração incrédula. Abre os olhos daqueles que estão cegos, Senhor. Quantas pessoas estão ainda cegas que ainda não enxergaram a realidade que o Senhor está vindo, meu Pai. Quantos pastores estão cegos? Quantos crentes estão cegos, meu Pai? Abre a mente desse povo, Senhor. Para que eles enxerguem o que o Senhor está vindo. Abençoa, meu Pai. Maranata, Maranata. Abençoa, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Te engrandecemos, meu Pai. Te exaltamos. Te louvamos, meu Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus de mistério, Deus de poder. Tu és um Deus soberano, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.